Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E dois bolas não, cara. É, o para-para, alguma coisa aí. Eu acho. Calma, Madimu. Fica fugindo, porra. Os caras não querem. Você mandou um muito obrigado ali. Você tá apertando a botinhada aí. Ah, eu falei de dois, mas é R2, mano. Ah, tá. Agora sim. Cadê, cadê, cadê? Eles não querem deixar fazer minha dança sensual, sim. Socorro. Tá, vamos derrotar esses três bostas primeiro. Depois você faz, então. Combinado? Beleza. Uh, fiz a dancinha. Parabugui, taraparabugui. Eu sou muito viado. Tá, chega disso, na moral. Nível de viadagem recebeu. O pau crescer aqui, mano, no céu, hein. Ô, louco. Que isso? É, galera. Fazer o pau do céu crescer, hein. O pau do céu. O meu, né. É o pau do céu. Ô, louco, bicho. Eita, porra. Aqui, ó. O pau cresceu, ó. Olha lá, aqui. Ó, o ticão. Ai. É, então, né. Quem tá subindo agora, subiu, né. Olha lá. Caraca, velho. Não conseguiu ser tendo um golpe, mano. Toma, pau no céu. Ó. Pau no céu, porra. Nossa. Será que a vez piora? Nossa, eu tenho que aprender essa terra de fazer o pau crescer. Tá foda, hein, né, cara. Foi pro Japão. Barato. Tem que se adaptar, né. Comprei com as coisas. Não cresce mais. Não consegue, né. Não consegue. 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 Ah, isso aqui não é o que tem a Genkidama. Se transforma no Super Saiyajin. Genkidama. Morro. Nossa. Que absurdo. Que absurdo. Essa apelação não adianta. Foi também. Sai pra lá, vai. Sai pra lá. Começa essa apelação, hein. Opa. Peguei. Peguei uma bola. É minha. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém tasca. Essa é minha. Põe no Kinder Ovo aí. Vai mal, põe no Kinder Ovo, última bola aí. Coloca o Anderson, porra. Aqui. Burrão. Tá na bola. Desculpa, cara. Aí, ó. Cadê o resto? Cadê? Aí, ó. Não tem. Não tem, não tem, tá ligado? Não tem, tá ligado? Ah, merda. Opa. Ganhou uma esfera. Corta pra G Magazine do Trax. Você levou a esfera, né, safado? E o que colocou ali, levou embora. É por isso que não desbloqueou. Deus da destruição e seu mestre, derrote Beelze e Wiz. Essa missão é o inferno. Vamos lá, então, né, cara. Nossa, esse cara pega o Raditz ali. Nossa. Contra o Deus da destruição. Pediu pra nos poder, tá ligado? O cara que morre pro mar sem coça a porra. Ó o Deus, tá ligado? Beleza, ó. Olha, não tá nem sentindo. Ele olhou pra gente, meio bosta, você. Meio bosta. Ele sabe que tem alguma coisa perto, né? Ele sabe o que tá fazendo. Tomou agora. Eu não gosto de gato. Ainda mais gato sem pelo. Vou mandar um fim de semana nele, né, cara? Fiquei bem legal. Fim de semana? Sei lá, vou viajar, vou viajar, vou viajar. Acabou a semana, galera. Nossa, que lixo, hein, cara? Eita, cuidado aí, galerinha. Nossa, que estupro. Que estupro, desgraçado. Aterrota o Bills primeiro. Vai, vai, mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Esse gato desnutrido. Pegue o gato, pegue o gato. Hum, boiolão. É o que ele chega na balada assim, né? Safado. Fiquei arrasando já. Tô viajando aqui, ó. Só que a bola não pega em mim. Opa, não, não quero ir no Wizz. Pega o Bills. Come on, Bills. Ha, ha. Vou dar um fim de semana nele. Tá, parece meio cansado. Ele nem ligou, tá ligado. Errou! Ele nem ligou pro local. Ele olhou pra ti, seu bicho. Errei! Errei de novo. Nossa, hein. Vou mandar um domingo duplo nele, então, hein. Toma. Você não merecia, mas droga, não pegou. Nossa, uma joelhada nele agora. Aí sim. Terminato. Mais aí é GSP, né? Cápsula mix grande. Já foi, tá ligado? Galera! Acabou o vídeo, tá aí? Acabou o vídeo, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá desligado? Ligou. Ligou. Na velocidade da luz. Piscou, acabou o vídeo, tá aí? Piscou, acabou o vídeo. Exatamente. Deu play, acabou. Acabou. Bom, galera. Isso aqui ficou curto, né? Esperava... Não esperava que fosse tão rápido as missões, mas a gente vai deixar aí tudo certinho, né? Agora, vamos misturar de sete estrelas com a de seis, né? Próximo vídeo a gente começa então com... Eita, tem uma mina de calcinha aqui, véi. Eita, porra. E topzinho. Tá pela tela. Eita. Eita. Mais um, tá ligado? É, hora vai entrar, hein? Por isso, eu tenho o Freeza Gold, né? O Freeza Gold, né? Sem poder. Vida injusta. É isso aí, então, galera. Muito obrigado. E até mais. Falou. Falou.